Hoje confesso, meu bem, eu me encontrei Ao te encontrar, meu amor, quase chorei Eu não te valei, mas senti Ao te deixar tão longe, quase morria Era um pouco de mim e se desprendia Eu não te falei, mas senti A tristeza de partir Nunca mais eu vou sentir Aqui sou feliz Eu não te falei Mas senti A tristeza de partir Nunca mais eu vou sentir Aqui sou feliz A tristeza de partir Diz Tchau.